Doutor Pimpolho E aí, Pimpolho, quanto tempo que a gente não faz um happy hour, hein? Nem me fale, Almeida. Ô, garçom, mais um uísque aqui. Pode deixar, doutor? Nossa, olha que mulher bonita ali. E aí, Pimpolho, isso aí é garota de programa, ó. Cala a boca, Almeida. Tô falando, Pimpolho. É nada, meu. Tem cara de menina de família, ó. Quer apostar? Eu vou lá falar com ela. Opa, posso te pagar um drink? Eu cobro 300 o programa. Não acredito. O Almeida tava certo. Quem é, Almeida? É aquele cara ali, ó. Eu tava duvidando que você era garota de programa. Ih, tio, que papo chato. Não, não, sério. Por que você é uma menina assim, tão bonita, elegante? Por que você faz programa? Ah, tio, pra pagar faculdade. Faculdade, é? É, eu sou universitária. Quer dizer que depois do forró universitário, do sertanejo universitário, agora tem a p*** universitária? Escuta aqui, se você ficar tirando uma com a minha cara, eu vou chamar meu cafetão. Quanto custa, afinal, a faculdade? 2 mil por mês. E quantos programas você faz por mês? Ah, uns 30, sei lá. Ah, não, meu. Então se é pra pagar a faculdade, eu pago 70 reais pelo programa. Vamos aí? O quê? É lógico, meu. Se a mensalidade custa 2 mil e você faz 30 programas, pra pagar a mensalidade, só precisa cobrar 66 reais, meu. Pagando 70, eu ainda tô te dando 4 reais de lambuja pra você comer um pão de queijo no intervalo, meu. Você tá louco? Você acha que você vai transar com uma mulher que nem eu por 70 reais? Com que dinheiro você acha que eu compro essas roupas? Essa bolsa, esse perfume? Se liga. Tô brincando, meu. Relaxa. Mas, ó, se eu fosse você, eu desencarnava dessa faculdade, hein. Você deve ser uma péssima aluna, meu. Eu? Por quê? Por quê? Porque você só leva a pau, né, meu? Ai, sai daqui, seu porco. Vamos, para de zoar, menina, aí. Vambora. Doutor Pimpolho